Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender E bom manos, pra começar eu quero falar de um evento que possivelmente vai começar amanhã Um evento com relação ao dia dos namorados Porque pra quem não tá ligado aqui no Brasil, claro, a gente comemora dia dos namorados somente em junho Só que em boa parte do mundo o dia dos namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro Tá mais conhecido como amanhã, né? O Valentine's Day que a galera chama E olhem só, de acordo com o Leaker Firemonkey A Epic Games está trabalhando em um novo site para um próximo evento Semelhante aos sites que eles fizeram já em eventos antigos Como por exemplo, Batalha da Comunidade, tá ligado? Tipo um site separado só para o evento E esse novo evento se chama Stone Heart Trials E ele comentou que esses quatro itens ali de baixo possivelmente vão ser recompensas gratuitas desse evento A gente pode ver todos os itens com temática de coração, de amor, dia dos namorados logicamente Tudo aí com esse tema Tem um emoji, um spray, uma picareta dupla que pelo jeito é a melhor recompensa E também um banner, beleza? Não é confirmado que vão ser essas recompensas Mas tudo indica que sim, né? Já que elas tem esse tema ali de amor e tudo mais Mas quem sabe, né? Pode ter mais recompensas ainda E ele complementou na informação falando ali embaixo o seguinte Que esse site, né? Foi encontrado no dia 7 de fevereiro E a descrição dele diz o seguinte Ganhe quatro recompensas Fortnite durante as provas da Coração de Pedra Do dia 14, né? Até o dia 20 de fevereiro Conclua as provas Vote no seu mapa criativo favorito e divirta-se Então, tudo indicando que vão ser, de fato, as quatro recompensas Que eu acabei de mostrar Mas um detalhe, né? Esse site foi encontrado no dia 7 de fevereiro Então pode ser que a Epic Games vai fazer uma modificação Até que o site realmente seja anunciado Que vai ser amanhã, possivelmente Então pode ser que tenha mais recompensas Mas eu acredito que vai ser as quatro ali que eu já tinha mostrado Então vão ter desafios Vai ter relação com o modo criativo Vamos ver, né? Como que vai ser esse evento, né? Como tá ali escrito na descrição Vai até o dia 20 Então vai ter uma duração de aproximadamente uma semana, beleza? Então amanhã, né? Fique ligado Possivelmente a Epic Games vai fazer o anúncio oficial, né? Tudo isso que eu acabei de falar São vazamentos, né? Coisas que a galera já encontrou aí desse site vazado Mas enfim, né? Vamos esperar o anúncio oficial Pra saber o que de fato, né? Vai ser esse evento ali e tudo mais Mas já fique preparado amanhã, né? Possivelmente isso vai ser oficialmente anunciado pela Epic Games, tá? Mudando agora de assunto Uma parada bem diferente Mas bem interessante Que eu quero compartilhar com vocês É uma curiosidade Que tem dois objetos no mapa Que não tem textura Olhem só O Comar, né? Descobriu isso Ele compartilhou no seu Twitter Que ele tava no mapa, né? Ele percebeu que numa casa Que fica no nordeste do mapa Tem um banheiro E no banheiro Dois objetos não tem textura O tapete E também uma mesinha, né? Que fica encostada na parede No caso, dois objetos ali, né? Que estão, né? Com as flechas ali apontando nitidamente E tipo assim, né? Quando os objetos não tem textura Eles ficam tudo branco, né? O tapete todo branco ali Sem textura Até que engana, tá ligado? Porque tapete branco, né? Poderia ter a textura branca Então até que a gente não percebe muito Mas a mesinha ali encostada na parede Nitidamente não tem textura A gente pode ver que tem algumas paradas em cima dela Pelo que dá pra notar ali É um vazinho até com planta, né? Então nitidamente não tem textura Porque ali não tem nada de cor, né? Tudo branco Mas ele comentou, né? Que ele viu através também dos códigos do jogo, né? Tipo dentro dos arquivos E esses objetos também não tem textura Nos arquivos do jogo A gente pode ver ali, né? Que fica tudo cinza, tá ligado? Então, manos A Epic Games não colocou textura Desses dois objetos Nos arquivos do jogo Tipo, não é que eles esqueceram de colocar Ali no mapa Não tá nem nos arquivos Então eles desenvolveram, né? Tipo, um material ali, né? O objeto Só que não fizeram a textura pra eles Será que eles esqueceram? Será que é um easter egg de propósito Colocado pela Epic Indicando, né? Que alguma coisa vai acontecer ali nesse banheiro Mas eu acho que não, né? Vamos combinar Alguns erros acontecem de vez em quando E isso, né? Tá com o cara que realmente A Epic Games acabou esquecendo Esses dois objetos Aí, né? Específicos dentro desse banheiro E não colocou, né? Textura pra eles Coitadinhos O tapete, né? Eles até podem deixar sem textura ali Porque engana muito bem Mas a mesinha, né? Vamos combinar que tá nitidamente Ele sem textura Ele até comentou, né? Que poderia ser um erro Do próprio jogo dele Mas não, né? A galera comentou também Que de fato Nesses objetos Estão sem textura ali no jogo Então, né? Vamos ver se a Epic Games Depois disso Vai se ligar Vai colocar textura Pra esses dois objetos, né? Coitadinhos Foram completamente esquecidos aí E, mano Olha só Uma parada que eu também Quero discutir hoje É sobre novos estilos Para a skin do Fundação Bom, Fundação, né? Foi liberado Não faz tanto tempo assim É a skin, né? Extra, secreta Enfim, aqui da temporada E uma coisa, né? Que muita gente tá pedindo Já que é uma skin Que muita gente gostou São os estilos extras Pro Fundação também, né? No caso Que foi liberado, né? Para algumas skins Aqui do passe de batalha Esses estilos aí, né? Que é tipo, meio que vermelho Azul e dourado, tá ligado? Que tem na skin do Homem-Aranha, né? Outras skins do passe também E muita gente, né? Tá pedindo pra Epic Games Colocar especificamente Um estilo dourado Pro Fundação Que ia ficar muito legal, né? Tipo, já que ele é o chefão Ali do Grupo do Sete Ele tem, né? Uma responsa, né? Tu olha pro Fundação Tu pensa Esse cara é da hora, né? Esse cara tem responsa Então, né? O pessoal acha, né? Que um estilo dourado Pro Fundação Vai ficar muito, muito maneiro Não sei se o Epic Games Vai escutar os pedidos da galera Mas realmente Eu acho que vai ficar Muito insano, tá ligado? Vamos ver nesse app Que vai acabar fazendo isso, né? Eu não sei, eu não sei Realmente não dá pra saber Mas o Epic Games Às vezes, né? Olha as opiniões da comunidade E acaba adicionando, né? Coisas do jogo E como o Fundação É um personagem bem importante Eu concordo com isso Não só por ele ser um personagem Bem da hora, né? Bem responsa Como eu acabei de falar Mas como ele é bem importante Acho que o estilo dourado Ia cair muito bem nele Vocês também não acham? Enfim, né? Comenta aí embaixo A sua opinião Se você acha que ia ser legal A Fundação Ter um estilo dourado E também, né? Enfim, pode comentar E a sua opinião também E pra finalizar Eu quero falar Da loja de itens Porque ontem, de novo A Epic Games Colocou, né? O item que não voltava Há muito tempo No caso, né? Esse gesto raro Chamado fluxo Porque olhem só Ele apareceu Pela última vez Na loja Há mais de dois anos atrás No dia 11 de fevereiro De 2020 733 dias atrás É praticamente dois anos Bem certinho, né? Ele voltou agora Aí no dia 13 Mas enfim, né? A Epic Games realmente Na última semana Colocou muitos itens Aí, né? Raros Que não apareceu Muito tempo de volta Na loja Então se você, né? Tá esperando Comprar esse gesto Se você ficou esse tempo todo Esperando a volta dele Agora chegou o seu momento Aproveite aí Pra adquirir Na sua conta aí Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então, né? Que amanhã possivelmente Vai ser feito o anúncio Pela Epic Games Aí do evento Do Dia dos Namorados Com recompensas gratuitas E tudo mais E claro, né? Se eles fizerem o anúncio Amanhã Eu vou estar atualizando Vocês por aqui também E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E também mande, né? Pros amigos aí Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades, né? Evento que vai ser anunciado amanhã E também, né? Pra comentar se concorda Que será legal, né? Porque colocar mais estilos Aí pra fundação, né? Por exemplo Estilo Dourado Que é um estilo aí, né? Que poderá combinar muito bem Com fundação Já que é uma skin Aí, né? Que chama bastante responsabilidade E é bem importante Da história do jogo Enfim, né? Comenta se você concorda Com essa ideia aí Da comunidade ou não Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí Obrigado.